A Oficina Livre do Choro do Instituto Gustavo Ritter se constitui numa prática de conjunto que tem como objetivo a pesquisa, performance e divulgação do choro. Coordenado pelos professores José Degueus, mais conhecido como José do Choro, e Leandro Gomes, reúne alunos da nossa instituição de ensino, além de músicos da comunidade geral que se interessam pela pesquisa, estudo e performance da música brasileira. Em virtude da pandemia, infelizmente estamos sem condições de participar das aulas e ensaios presenciais, além das faldas de choro que tanto nos agrada. No entanto, apesar desse pecilho, continuamos estudando dentro de nossas casas, esperando e torcendo para que essa situação passe logo. Neste vídeo, trazemos o choro diplomata da autoria do grande mestre Pixinguinha, interpretado pela Oficina Livre do Choro, com arranjo de Zé do Choro. Oficina Livre do Choro 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 Oficina Livre do Choro